Boa noite, família. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aí no momento da oração ao teu favor. A oração se move às mãos de Deus e a oração é a chave da vitória. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, deixar teu afazer por um instante e se unir a nós em oração. Não? Vamos, neste momento, formar um grupo de oração. Vamos orar, vamos crer no milagre e vamos tomar posse do milagre de Deus para nossas vidas. Eu vejo que todos precisam de uma resposta. Todos precisam de um milagre. O milagre só acontece quando alguém crê. O próprio Jesus disse na tua palavra, se crer, verás-te a glória do Senhor. Não é isso que está escrito? Então, sei que você crê, né, irmã? Sei que você crê, meu irmão. Prova que você crê, que você está aí ouvindo esta oração. Eu oro a Deus ao teu favor. Eu apresento a tua família nas mãos de Deus. Deus apresenta o teu ministério nas mãos do Senhor e o nosso Deus é fiel para te abençoar e te conceder muitas vitórias. Deixa o teu afazer por um instante. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estou aqui em oração, Pai. Estou aqui em clamor, em súplica, invocando o teu santo e adorável nome. Nome que tem poder no céu e na terra. É pelo poder da oração, Pai. Pelo poder da tua palavra, pedimos agora que o abençoa. Pensa agora que livra esta nação, livra este homem, livra esta mulher do laço do passarinheiro. Concedam a tua bênção, Jesus. Concedam a vitória para esta pessoa que está na fila de espera. Esperam do milagre das tuas mãos. Uma resposta e o Senhor tem poder para responder. O Senhor tem poder para operar milagre, Jesus. O Senhor é aquele que operou no passado e opera também no presente, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é maravilhoso, Pai. Ó grande Deus. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Todo poder está nas tuas mãos, Senhor. Intercede agora pela minha vida. Intercede pela minha família, Papai. Pelo ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Venha nos ajudar, Senhor. Ajuda esta irmã que está tão desanimada. Não tem força para te clamar. Não tem força para te adorar. Não tem força para te servir. Mas o Senhor disse na tua palavra que socorro presente na hora da angústia é o Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Venha, ó Espírito Santo. Venha, ó Espírito de Deus, fortalecer esta pessoa que se encronta tão desanimado, tão abatido, cabeças baixas, já não crê mais em milagre, já não crê mais na resposta do Senhor. Mas eu creio, ó Pai. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é fiel conosco para nos responder. Jesus, eu peço a ti agora, Pai. Cura todo tipo de enfermidade. Pessoas enferma. Pessoas acamada. Hospitalizada. Mas em nome de Jesus, Pai. Peço a ti agora. Vai tocando, Jesus. Vai tocando. Vai repreendendo a fúria do inimigo. Todo tipo de enfermidade. os levante, as pedrada, as calúnia, as inveja contra esta pessoa. Vai repreendendo, Pai. Oh, meu Deus. É que eu te peço, Pai. Eu te peço, Jesus. Que faça uma grande obra. Que faça um grande milagre, Senhor. Realiza, Pai, uma grande obra. Espírito Santo, toma nas tuas mãos. Responde a minha oração. Ouça e responde. E confirma a benção para todos que vão ouvir esta oração. Amém, querido? Vai tomando posse, meu irmão, de tudo que foi ministrado nesta oração. Receba de Deus o milagre. Receba de Deus a tua benção. em nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Vai tomando posse. Vai sendo abençoado pelo Senhor. Querido, fique com Deus. Fique na paz do Senhor. Amém. Amém.